Como eu falei ali quando eu abri a portinha do Dojo, meu irmão, uma grande honra eu te receber aqui em casa, né, entrando pelo Dojo de perna direita, meu irmão. Sempre com o pé direito. E você que foi um cara assim, que pra mim, cara, como vários outros que eu chamei aqui, você é mais um desses, né, eu tava falando antes aqui o propósito desse projeto, porra, meu irmão, eu tava de cara com um ídolo que marcou uma geração, né, porra, pra mim é uma honra muito grande. Porra, a honra é minha. Trocar ideia, olho no olho aqui. A honra é minha, muito obrigado pelo convite, irmão. E eu acho que quando você, quando eu tava começando ali, você já era um casca-grossa ali, um cara que tava fazendo um nome ali, né, nas competições de jiu-jitsu, e era um cara, uma referência, inclusive porque era do meu peso também, né, o peso leve. E era um peso bastante disputado, né, tinha uma galera forte ali. É, eu não consegui segurar muito leve, né, quando começou essa história de pesar no dia, e eu já tava fazendo faculdade, eu peguei a faixa preta muito jovem, né, peguei a faixa preta em 94, tinha 22 anos. E aí, em 95, eu entrei nas taças de sá pra fazer educação física. E aí, comecei a treinar menos. O negócio de pesar na hora, antes da luta, eu tive que subir pro médio, entendeu? E aí, cada essa categoria tem os seus campeões, né, mas realmente o peso leve, ele tinha grandes nomes, né? O Barretinho foi uma pedra no meu sapato. O Paulo Guilheobel, a gente lutou oito vezes, oito vezes, ele ganhou seis, eu ganhei duas. Sim. Lutei com o Márcio Feitosa, tá, no segundo mundial. Cara, eu enfrentei os melhores da minha época, graças a Deus eu posso falar isso, eu enfrentei os melhores, ganhando, perdendo, mas sempre nas cabeças, né? Não, isso é interessante, porque eu também, quando eu participei, né, desse ambiente competitivo também, né, acho que não fui aí um grande campeão mundial, porque nem tive minha vida dedicada a isso, mas eu me colocava nessa situação, né, tanto no treinamento, eu sempre levei muito a sério. Aham. E na competição, então, meu irmão, eu ia pra ganhar, né? Claro, claro. E, assim, pra mim... Todo mundo quer ganhar, né? É, sempre. Sim. E, pra mim, assim, o que sempre foi mais importante foi lutar com os caras, né, assim, com os caras que, porra, pra mim eu considerava ali, então, porra, lutei também com alguns, cara, né, grandes lutadores, e ali, naqueles momentos ali, pra mim, era o mais importante, independente se eu ia ganhar ou perder, né, só ter aquela experiência ali, né, de lutar com o melhor, enfim, sempre foi muito importante, inclusive pra sua experiência e jornada dentro da luta, né, cara? Acho que você, como você tá falando agora, ter passado aí, ter sentido, enfim, tanto a adrenalina do momento, né, quanto ter vivido essa experiência ali é muito importante, né? É, eu... você falou ali que eu entrei no teu dojo com o pé direito, eu sempre entro com o pé direito em três lugares, avião, no dojo, seja pra lutar ou pra arbitrar, porque pra mim a adrenalina é igual, a responsabilidade é tão grande quanto, eu sempre levei muito a sério tudo, e na belíssima Academia Strike, que é a minha academia que eu reinaugurei junto com meus sócios agora, em abril de 2021, a gente relançou a marca Strike, que foi uma grande academia no Leblon, que durou pouco tempo, ela ficou de 93 a 97, né, e depois o meu mestre, o Roberto Traven e o Alexandre Paiva, que é o Gigi, eles resolveram se separar, cada um seguiu um caminho, eu fui junto com o meu mestre, e infelizmente a Strike acabou em 97. E aí, em 2020, a gente voltou com essa ideia de relançar a marca, e conseguimos, graças a Deus, trouxemos três sócios investidores, que eram da Strike também, né, que é o Baia de Paoli, o Marcos Meirelles e o Francisco Canepa, que é o dono da marca, o dono da marca é o Francisco Canepa, conseguimos reinaugurar a Strike. Maneiro, porque eu acho que a Strike marcou ali, né, cara, uma geração, um momento ali importante, né. Com certeza. Agora, já que você tocou nessa história aí, porque teve um momento ali de reunião também, antes talvez da separação, teve um momento que estava todo mundo junto, e eu não lembro aí se já era Allianz ou Master. Perfeito, excelente. Porque inclusive eu, através do Brigadeiro, a gente estava nesse grupo. Sim, sim. E eu lembro, eu dei, eu fiz alguns... Cláudio Moreno foi muito lá, Felipe Moreno. Exatamente, eu treinei, eu cheguei a treinar lá na Master, com a galera, treinei com o Leozinho, na época o Leozinho era faixa marrom, inclusive eu lembro desse treino, né, esses treinos pra mim eram os mais marcantes. Esse é um fenômeno, esse Leozinho é um fenômeno. E meu primeiro campeonato, ainda na faixa branca, foi um campeonato da Aliança Interno, lá no Alto Leblon. Legal. Os tatames ainda eram de, porra, aqueles tatames... Então você lutou o primeiro Aliança, que foi no Clube Federal. No Clube Federal. Você lutou o primeiro, eu lutei já de preta, você lutou de branco, eu já lutei de preta nesse campeonato. E fiz uma luta só contra o Fernando Marota, que hoje em dia é médico, né, era um cara duríssimo lá da nossa academia. E o árbitro foi o Leonardo Castelo Branco, que eu considero meu segundo mestre. Legal. Ah, bom, vamos lá, respondendo a tua pergunta, que foi muito boa. É, porque dessa união, né. Então, a Aliança e a Strike são do mesmo ano, tá? A Strike é um pouquinho mais antiga. A Strike inaugurou em março, tá? E a Aliança inaugurou no final do ano, de 93. O que que era a Aliança? Era a união da Strike, tá? Que é a Travem e Gigi. Com a Master, que você falou aí, que era o Fábio Gurgel com Jacaré. O Fábio ainda não tinha ido pra São Paulo. Estava pra ir, mas não tinha ido ainda. A união de Vini Campelo, da Axe. Grande pegador de costas, grande, uma fera, piloto de avião. Leonardo Castelo Branco, em Laranjeiras, que não era da galera do Jacaré, do Romero. Não era, ele é a faixa pedra do Pinduca. Só que ele tava treinando muito com o Travem nessa época, entendeu? Então, ele foi um dos fundadores da Aliança. E acho que o Fernando Gurgel, que é o magrão, irmão do Fábio. Se eu não me engano, acho que eu não esqueci ninguém. Esse foi o time que fundou a Aliança e o resto veio junto, né? Sim, e teve talvez esse momento ali, né? Começou esse movimento de união de academias, né? Sim, sim, perfeito. Talvez com o objetivo de se fortalecer pras competições, né? O time do Carson Grace era muito forte, ele era praticamente imbatível, né? Eles ganhavam todas as competições. Mas, então, a galera do Jacaré se uniu, formou a Aliança. O Dedé se juntou com o Endel, formou a Nova União. E outras equipes foram aparecendo, né? Pra tentar chegar... Porque o Carson foi o maior celeiro de campeões do mundo do jiu-jitsu, né? Na década de 90. Então, assim, até antes de 90, acho que na década de 80, porque eu comecei a competir em 88, né? Eu cheguei nas competições em 88 de juvenil faixa azul. O Carson já ganhava tudo. Entendeu? Então, era difícil você bater de frente com eles, né? Então, acho que foi isso que... Foi um movimento que a galera começou a se organizar pra bater de frente. Sim. Entendeu? E foi realmente... Você falou, a Aliança foi bicampeão mundial. Logo de cara ali... A equipe foi muito forte. Muito forte. Foi gigante. Ficou uma equipe muito forte. Ficou gigante. E você já falou alguns nomes aí. Leozinho Vieira, né? Comprido, Jamelão, Múzio e Telo. E, pô, tinha tantos vikings, né? Tinha tanta gente boa ali, cara. Que o nosso treino, a nossa seletiva era um campeonato. Comprido, Tererê. Comprido, Tererê era um pouco mais jovem, né? Mas vieram assim na segunda leva. Mas a nossa seletiva, ela era tão difícil ou mais difícil até que um campeonato. Entendeu? Era bem... Era duro. Nossos treinos eram muito duros. Graças a Deus, né? Legal. Falando, voltando até um pouco aqui pro teu início. Aham. Até porque tem uma história interessante até do teu pai, né? Sim. Teu pai que te colocou. E teu pai era um lutador de jiu-jitsu também. Que talvez tenha entendido aí a importância. Sim. É do jiu-jitsu na sua formação, né? É. Exato. E você começou muito cedo, né? E eu acho que isso, cara. Assim, eu vi algumas pessoas que começaram cedo. Faz muita diferença, né? Você entrar... É, ficar no sangue, né? Não só no esporte, até mais do que isso. Eu acho que não tem uma formação marcial, né? A gente fala muito do judô. Mas acho que o jiu-jitsu hoje também, inclusive com a madureção, a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas ele nasce na formação ali da criança, ele é muito importante. Muito importante. Você tem essa frase hoje que ficou aí famosa do Kelly, né? Do Kelly Slayer falando, né? Que, porra, que colocaria, né? Assim, que vale colocar a criança no primeiro esporte. Primeiro esporte. Enfim, então, e você teve essa... Eu, infelizmente, eu comecei um pouco tarde. Já comecei com meus 17, 18 anos de idade. Mas quem começa criança, eu acho que isso entra, cara, de uma forma muito... Facilita muito, né? A gente já absorve, acho que, mais rápido. Sim. E eu comecei com 5 anos, né? Meu pai é faixa preta formado pelo João Alberto Barreto, que é um dos principais alunos do Hélio Grace. Sim. Pelo João Alberto. O João Alberto foi o mestre dele direto. E teve o Álvaro Barreto também, que é o irmão. E eu comecei ali aos 5 anos, tá? E sempre fazendo... Hoje em dia, meu pai é a faixa vermelha, nono grau, tá? Que é o máximo. Diplomado pela CBJJ e pela IBJJF, né? Então, reconhecido, tudo certo. E o meu pai sempre me incentivou a fazer o Jiu-Jitsu ou Judô, tá? Eu não fiz só Jiu-Jitsu, não. Eu sou faixa roxa de Judô do João Amarra Gomes Carneiro, que é o sensei do Léo Leite, do Marcelo Aragão. Legal. Do Sandro Leite, né? Tem muita gente que foi... O próprio Dedé Pederneiras treinou lá também. Sonequinha treinou lá comigo. Ele tinha uma... A galera do Jiu-Jitsu treinava lá, né? Com o Pri, do Saulo, eu. A esposa do Gigi, a Daniela Figueiredo. Tinha uma rapaziada lá. Então, eu sempre fiz Judô e Jiu-Jitsu, tá? Comecei no Jiu-Jitsu com o meu pai, mas quando eu fui estudar no Colégio Santo Inácio, eu fiz aula de Judô com Trajano. E meu pai nunca deixou eu parar. Eu queria parar, não. Vai continuar treinando. Meu pai nunca deixava eu parar. Sempre ficava me incentivando. Aí eu falava, pô, pai, mas eu quero fazer outro esporte. Tudo bem. Pode fazer outro esporte, mas vai fazer o Jiu-Jitsu. Nunca deixava eu largar, entendeu? E aí fui levando. Fui levando meio na brincadeira. Lutei alguns campeonatos de Judô quando era criança, pelo Trajano. Aí ganhei um no Sion. Meu primeiro campeonato eu ganhei no Colégio Sion. Depois, os outros três, eu saí perdendo. Criança, quando começa a perder muito, desanima. Entendeu? Meus três campeonatos seguintes, eu não medalhei. Aí eu falei pro meu pai, pai, eu quero parar de lutar campeonato. Tá bom, não precisa lutar campeonato. Eu quero parar de treinar. Não, parar de treinar você não vai. Pode parar de competir, mas vai continuar treinando. Aí eu, tudo bem, continuava treinando. Então sempre teve esse papo, entendeu? Nunca podia largar, nunca podia largar. Aí eu fui... Foi uma coisa que acabou sendo natural pra mim. É, e talvez o Jiu-Jitsu também nessa época, né? Já nos, sei lá, 80 e pouco, 90. Entrando na década de 90 ali, ainda era pouco conhecido. Pouco conhecido, é. E também muito concentrado aqui na Zona Sul, Rio de Janeiro, né? Que tinham esse movimento. Eu puxo essa conversa aí, né? Tentando entender a história, né? Porque, porra, hoje a gente chegou no mundo, né? De uma forma muito legal. Sim. Mas teve um movimento ali muito importante nessa época que você fez parte, né? Talvez ali no Leblon, né? Essa conexão com o surf também, né? Sim, sim. Com outras coisas que estavam rolando, né? Acontecendo naquele momento. Que fez ser o que é, inclusive em termos de estilo de vida, né? O André, eu lembro que quando eu comecei a treinar ali, né? 77, eu tinha 5 anos, 77, 78, não sei o quê. O academia que eu treinava era dentro de um prédio comercial, em frente à confeitaria Colombo, Copacabana. O nome do edifício é Ic. Hoje, de vez em quando eu passo lá na porta, eu me lembro. E eu chegava já de kimoninho, né? Faixinha amarrada. E o esporteiro, ô menino, vai fazer o quê? Karate? Aí eu, não, Jiu-Jitsu. O que é Jiu-Jitsu? Ninguém conhecia, entendeu? É o que você tá falando. E depois, com o advento do Royce Grace no FC em 93, o negócio explodiu de uma forma que o Jiu-Jitsu ficou conhecido mundialmente. De 93 pra frente, eu me lembro, coincidentemente, foi o ano que a strike inaugurou, foi o ano que a aliança começou e foi o ano que teve o boom do Jiu-Jitsu. A nossa academia, pra você ter uma ideia, André, ela chegou a ter 500 alunos por mês. Era uma coisa absurda. Era o tatame, se não tinha lugar pra fazer o abdominal, a gente tinha que botar um do ladinho do outro apertadinho ali, que não tinha espaço, entendeu? Alunos e todo mundo queria fazer Jiu-Jitsu nessa época, entendeu? Então, foi uma coisa muito grande, muito forte. E depois, teve o advento dos pit boys, não sei o quê. Aí deu uma baixa no Jiu-Jitsu violenta, né? Que a pessoa começou a parar de treinar e tal, assustou um pouco os pais, as mães. Enfim, eu peguei todas essas fases aí que você tá falando. É, eu ia entrar exatamente nesse assunto, porque também nesse momento, né? Veio meio que junto, né? Talvez até já perguntando um pouquinho a sua visão do porquê que isso aconteceu, né? Porque a gente teve esse momento, talvez não tão legal do Jiu-Jitsu, né? Porque ele começou a ficar com uma fama de que porra, meu irmão. Então, de brigadores, né? Sim, exatamente. Era os... até antes dos pit boys, né? Pit boys depois foi quando foi pra televisão e todo mundo... E aí criou, né? Esse negócio. Mas antes disso, tinha uma rivalidade nas academias também, né? Que hoje a gente já amadureceu nesse ponto, né? Graças a Deus. Mas tinha essa coisa assim de porra, meu irmão. O cara era de outra academia, era quase outro time de futebol, né? Era outra tribo, né? O nego não podia, né? Quase não se vê na rua. E junto com isso também, confusões acontecendo e lutadores de Jiu-Jitsu sendo vistos como os brigões, né? Violentos, enfim. Foi uma fase muito ruim. A gente perdeu muitos alunos, principalmente no infantil. Porque os pais, não, vou botar no Jiu-Jitsu, vou botar no Judô. Que é muito mais disciplina, é um esporte olímpico, não sei o quê. E a gente demorou pra ter essa retomada, né? Demorou um pouco pra conseguir se organizar, coisa e tal. Os grandes mestres do esporte foram se unindo, tal. A gente foi organizando a casa. E, olha, não, Jiu-Jitsu não é pra briga. Jiu-Jitsu é pra aprender a se defender. E nem todo mundo que faz Jiu-Jitsu é brigador, entendeu? Em todos os segmentos tem o lutador bom e o lutador ruim, né? Tem o policial bom e tem o policial ruim. O advogado bom e o advogado ruim. Então, assim, o cara não pode generalizar. Mas, realmente, foi uma fase ruim da nossa luta, da nossa arte marcial. Que, graças a Deus, a gente já conseguiu virar a página e retomar o crescimento, entendeu? Sim. E teve esse junto, né? Talvez, ou um pouco antes, antes até do Royce, né? A gente tinha essa rivalidade entre as artes marciais. Muito com a luta livre, porque talvez fosse a que chegasse ali muito próximo do Jiu-Jitsu brasileiro. E os duelos, os valetudos, que pra muita gente de fora era uma coisa muito violenta, né? Sim, sim. E talvez fosse até um pouco, porque até nível de regras, né? Ainda não tinha um entendimento ali, né? O que que ia valer, o que que não podia. E tinha, por trás daquilo tudo, uma aprovação ali dos lados, né? Assim, que, porra, era realmente um desafio, né? Sim, sim. Teve ali aquele primeiro evento no Grajaú, né? Que foi do Valide com o Eugênio, o Marcelo Mendes com o Murilo e o Fábio com o Denilson. Aquilo ali, eu considero aquilo ali um ponto importante do Jiu-Jitsu, porque a vitória, né? As três vitórias do Jiu-Jitsu em cima da luta livre, que eram os nossos maiores rivais, também fez crescer muito a nossa arte, né? Porque os caras eram maiores, mais fortes do que o pessoal do Jiu-Jitsu. E a luta era bem parecida, né? Era tipo, o que que é a luta livre pra nós, a gente considerava como se fosse o Jiu-Jitsu sem kimono. E os caras eram duríssimos, enfim, foi uma batalha que foi bom pro Jiu-Jitsu. E depois teve o advento lá no Tijuca Tênis Clube, né? Que teve uma briga danada, uma generalizada lá na luta do Renzo com o Eugênio. Aí também não foi bom pra ninguém, acho que foi ruim pra todo mundo, né? E até chegaram a apagar a luz lá do ginásio, enfim, teve aquela confusão, jogaram cadeira e tal. Eu tava na arquibancada nesses dois eventos, assisti de perto e pude presenciar tudo. Eu participei de um vale tudo só, em 96, né? Que foi no Hebraica. Aí lutou, a gente lutou contra a galera do Kung Fu, né? E também ganhamos todas as lutas. Foi eu, do Jiu-Jitsu fui eu, Salo Ribeiro e o Anderson Xavier, o Sarrussa, que era da Master. Quem organizou foi o Romero Jacaré, junto com o Tota, né? Que era do Jals Angels. Eles organizaram lá, foi num ringue de cordas, né? Que era do Santa Rosa. E teve uma luta de boxe, teve algumas lutas de Jiu-Jitsu dentro do ringue mesmo. Mas eu ganhei e tal, mas a minha família foi muito contra. E meu pai e minha mãe, pô, não me incentivaram a continuar, entendeu? Então eu acabei fazendo só um. Então se você for checar lá o meu Sherdog, tá uma vitória, zero derrota, zero empate. Boa. É, porque aquilo que a gente tava falando um pouco, né? Talvez naquela época ali também, cara, não tinha muito, né? Essa, não digo preocupação com as regras, né? Mas assim, era ainda uma coisa, desafio, né? É. Porrada comia mesmo. Porra, você podia ali quebrar um denso aí. Exato, é. E ainda não tinha muita grana no negócio, né? O nosso evento, olha só, era um round de 10 minutos, tá? Até alguém ganhar. Imagina só que loucura, alguém tinha que ganhar, entendeu? Alguém, não tinha fim a luta. Round de 10 minutos até alguém vencer, pô, cara. Graças a Deus eu ganhei a minha luta rapidinho. Eu tava com a costela machucada. Eu tinha machucado uma semana antes. O meu médico tinha feito uma infiltração, entendeu? Graças a Deus a minha luta foi rápida. Se fosse ser longa, acho que eu não ia conseguir continuar, porque tava me incomodando, entendeu? Mas enfim, foi bom pra me testar. Eu sempre tive essa curiosidade de fazer uma luta dessa, de Vale Tudo. E fiz, vi como é que era. Aí o que você falou, as bolsas eram pequenas, né? Sim. E a minha mãe é dentista, né? Era dentista. Aí minha mãe falou, pô, se você quebrar um dente, você não paga. O valor que você vai ganhar da bolsa, não paga o dente que você vai quebrar, entendeu? Sim. Falei, mas mãe, vou estar usando protetor. Entendeu? Não vai quebrar. Não, então assim, foi tanto coisa contra que eu achei melhor não continuar, entendeu? Entendi. Mas isso fez parte, né? Sim. Essa forma de divulgar, principalmente o jiu-jitsu, né? Se a gente for ver, inclusive os Grace, né? Sim, sim. Eles fizeram, eles usaram essa estratégia de marketing desafiando várias outras modalidades. Exato, é. Era uma disputa de modalidade, né? Não era disputa de... Não existia o mix de martial arts ainda, né? Sim, sim. Então era uma luta contra outra luta. Sim, exatamente. E ali provava qual era a mais eficiente. Hoje em dia todo mundo pratica todas as lutas, né? Sim. Então existe agora o quê? O melhor lutador. Sim. E antigamente você tentava provar qual era a melhor luta, né? Exatamente. Foi assim que os desafios foram... Academia Grace, na Rio Branco, acho que era uma vez por semana, não sei se era toda terça-feira, eram abertas aos desafios. As pessoas iam lá desafiar os estivadores do Cais do Porto, né? Caras que eram bons de briga iam lá desafiar os Grace e seus alunos pra ver como é que era, como é que funcionava o esquema, né? Aí chegava lá, tava o Robson, o Grace, o Hélio Vigio, o João Alberto, né? Então, aquela galera, Carson, aquela galera toda esperando pra recepcionar os que não acreditavam. Exatamente. E eles já entraram nos Estados Unidos usando a mesma estratégia, né? Eu tive a conversa aqui com o Pedro Sauer, né? E ele fala, ele fala, cara, eu tava naquela leva, cheguei junto com os caras. E o Rorion botou lá no jornal que pagava lá uma grana, não lembro exatamente qual é o número, mas pagava uma grana pra qualquer cara, de qualquer modalidade, que vencesse um faixa preta de jiu-jitsu. E aí, meu irmão, o Pedro Sauer falou que meu irmão tava em casa jantando com a família, batia um cara lá e queria sair na porrada com ele. Então, assim, isso virou uma forma dos caras irem divulgando o jiu-jitsu, né? Porque a gente sempre... Tem uma luta do Pedro Sauer, tá no YouTube, né? Com um cara do wrestling, um cara gigante. Acho que ele lutando de kimono, cara. Sim. Eu vi essa luta. Dureza, cara, dureza. Não tinha isso, porque na maioria das vezes a gente lutava de kimono mesmo, né? Muitas vezes eu botava o kimono, o próprio Royce no início lá do UFC. No início, tava de kimono. Como a gente falou ali, quando você falou ali, foi talvez o boom, né? Que eu acho que o Rory enxergou aquele caminho, aquela estratégia, né? E talvez agora, mostrando pro mundo, né? Abrindo na TV. Sim. A eficiência do jiu-jitsu, né? E ali meio que sem tempo, sem peso, né? Porra, quase um vale-tudo mesmo. O Royce, um pouco antes do UFC, ele já, lá na Academia Gracie em Torrance, ele já era o cara, o linha de frente, entendeu? Ele já tava fazendo, o que ele fez dentro do UFC em 93, ele já tava fazendo direto na Academia Gracie em Torrance, um pouco antes. Os caras viam de outras artes marciais desafiar lá, o nego filmava, né? E eles saiam no braço lá. Aí finalizava, quer ir de novo? Quero. Aí finalizava de novo, entendeu? E quem aparecesse lá, ele fazia o serviço. Tanto que ele foi o escolhido pra representar a família, né? Muitos achavam que ia ser o Rickson. Depois que saiu o livro aí, a gente... Tem esse papo aí no livro. Tem esse papo no livro aí, né? Quem quiser pode se inteirar melhor. E o Royce acabou sendo o escolhido pra fazer, pra representar a família e representou muito bem, né? Porque ele era magro, ele não era tão forte quanto o Rickson. E ele com 80 e poucos quilos ganhou de caras enormes, né? Porra, Dan Seven. Sim. Enfim, foi enfileirando a galera toda lá. O próprio Kenshin Rock, né? Que foi talvez um dos caras mais duros que ele enfrentou ali dentro, né? Sim. Enfim, o Kimo, né? Leopoldo, ele, cara, pegou os melhores que tinha ali na época e fez o serviço bem feito. Pô, muito bem feito. Impressionante. E, de novo, voltando porque você fez parte dessa história de alguma forma, né? Como a nossa arte ali tinha uma eficiência que poucos conheciam, né? E até a forma como a gente jogava. Porque, porra, muitas das vezes, inclusive o Royce jogava aquele jogo por baixo ali, né? Fazendo guarda. Fazendo guarda, isso aí. Em que o leigo olhando de fora aquilo ali, parece que você tá numa posição de desvantagem, né? Você tá com as costas no chão e dali você tem muita eficiência técnica, enfim, tem vários recursos técnicos pra, porra, acabar uma luta, né? É, você pode ver que os primeiros UFC, os comentaristas nem sabem o que tá acontecendo. Sim. Entendeu? Às vezes o cara tá sendo finalizado no triângulo e ele não sabe nem o que tava acontecendo. Aí, quando a luta acabava, o Royce tinha o braço levantado, ué? Então, assim, foi muito bom pra provar, né? A eficiência do jiu-jitsu perante as outras artes marciais. E, hoje em dia, estamos aí, né? Graças a Deus, estamos aí até hoje. Trabalhando forte aí pra continuar o legado. Sim. E aí, voltando aqui pra sua história, né, cara? Você foi um grande competidor e teve um momento ali, você pode falar melhor, ou até o porquê, que você começa a arbitrar algumas lutas, né? Que, talvez, também, eu fazendo um pouquinho parte dessa história também, assim, era difícil, né, meu irmão? Era difícil você, primeiro, arrumar alguém pra querer fazer esse serviço. Perfeito. E depois pra fazer esse serviço bem feito. Perfeito. É, então, foi meio por acaso. A minha entrada na arbitragem foi meio por acaso. Eu sempre gostei muito dessa parte, eu sempre li muito livro de regras e tal. Enfim, sempre gostei, sempre me interessei por isso. Porque, se você conhece bem a regra, eu acho que você luta melhor, entendeu? E aí, quando eu fui pegar o terceiro grau na faixa preta, pela CBJJ, aí falaram assim, não, você não precisa fazer o curso de primeiro socorro, que você é formar educação física. Só você apresentar o CREF, aí eu, opa, tá aqui o meu CREF. Informei em 99. Aí, ah tá, beleza. Mas você vai ter que fazer um curso de regras com o professor Álvaro Mansor pra você ganhar o certificado e você dar a entrada no seu terceiro grau. Eu fiz, tá, foi, se eu não me engano, fui lá na AX, Academia do Vini, e eu tirei uma boa nota. Eu nunca fui nota 10, tá, eu nunca fui nota 10. Pra você ser árbitro, você tem que tirar de 8,5 pra cima. Eu ficava ali no meio do caminho, né, 8,5, 9, eu nunca fui nota 10 nas provas, né, sempre errava alguma coisinha. E o Álvaro Mansor, ele perguntava pros caras que tiraram nota boa quem queria ser árbitro e quem não queria. Você escrevia na prova, eu quero ser árbitro, então eu não quero ser árbitro. E aí, ele acabou me chamando pra começar a arbitrar com ele. Só que 2003, eu ainda tava competindo, entendeu? Tava competindo forte ainda. Tava no Master 1, tava lutando todos os campeonatos e tal. E aí, eu consegui levar até 2008, foi o ano que eu me aposentei oficialmente das competições. Hoje eu luto nos campeonatos da federação, do Master Robson, mas pra me testar e pra continuar em forma, né? Que aí você se obriga a fazer dieta, você se obriga a treinar mais forte, você se cuida mais. Mas, assim, oficialmente mesmo, me aposentei em 2008. Foi minha última competição depois do Internacional de Master, que era considerado Mundial de Master. Não tinha Mundial antigamente, Mundial é uma coisa recente. Então, eu ganhei o Mundial de Master pela segunda vez, em 2008. Já tava com meu filho de um ano, Matheus, tinha um ano. Hoje em dia ele tem 14. E a arbitragem, ela começou a me ajudar financeiramente também. Porque tem campeonato toda hora, né? Então, eu comecei a trabalhar direto com o professor Álvaro. Brasileiro, brasileiro de equipes. Enfim, vários campeonatos que tinham. Brasileiro sem kimono. E ele cada vez sempre me chamando mais. Então, começou meio sem querer. Eu não planejei ser árbitro. Acabei sendo convidado e a coisa foi acontecendo. Até que em 2006, como você falou aí, que é uma missão pra poucos, me chamam pra arbitrar a luta mais importante do campeonato. Roger Grace contra Xande Ribeiro. 2006. Final do absoluto faixa preta adulto. Uma luta emblemática. Uma luta que vinha de dois anos problemáticos. 2004. O Roger quebra o braço do Jacaré. O Jacaré não bate e ganha a luta. Com o braço quebrado. O árbitro Fredson Alves. Depois dessa luta. Já foi meio colocado de canto. Família Grace em cima toda ali é complicado. Aconteceu isso? Ele ficou um pouquinho de canto ali depois? É, porque queriam que o Roger tivesse ganho, né? Quebrou o braço do cara, o cara ficou fugindo. Na sua visão, o que você acha, né? Lógico, você vendo de fora... Trazendo pros dias de hoje... A gente sabe que, porra... Não, mas trazendo pros dias de hoje ou se eu estivesse lá em 2004? 2004. Se eu estivesse naquele momento ali... Cara, olha, talvez o Múzio, se estivesse lá, teria dado algumas punições do Jacaré. Ele ficou fugindo da luta. E aí o Roger teria ganho. Talvez, tá? Não posso afirmar. Muito difícil a gente se colocar lá. 2005, Alexandre Barauna me dá dois pontos de queda lá fora no taco de madeira do Tijuca Tênis Clube. Não era pra ser ponto. Engraçado. Caiu no abismo. Não, passou da área de segurança, é abismo. Não pode dar dois pontos ali. Só parar aí, porque... Não, porque o Barauna, ele... Eu fiz também esse curso de traje, até porque já tinha esse papo de que, porra, pra você ter o diploma de faixa preta... Isso, exatamente. Eu fiz com ele, com o Barauna. O Barauna, inclusive, foi ali meu colega ali. A gente saía pra almoçar junto, enfim. E... Porque a gente chegou a treinar junto também no Della Riva, na época. É, gente fina pra caramba. É, então... E ele... Você tá falando agora do caso. E eu, cara, eu até pensei, falei assim, porra, você, porque deve ser um negócio maneiro. E a gente ia adorar, porra, era viciado pelo Jiu-Jitsu, né, cara? Eu queria ter alguma conexão com o Jiu-Jitsu a mais, né? E eu fiz uma luta, quer dizer, uma luta, uma vez, não sei se foi mais do que uma luta, mas eu fui juiz de um campeonato do Alfa Barra ali. Certo. Porra, pra nunca mais, meu irmão. Falei, porra, isso é muito difícil. É estressante. Né? Então, enfim. Só porque você falou do Barauna, eu lembrei, eu fiz o curso e ele acabou virando um... Né? Exato. Aí, a família em cima, não sei o que, papapá, já bota o Barauna de canto também. Aí eu falei, 2006 é a minha vez. Vou fazer essa luta e já vão me afastar agora, porque... Eu vi o que aconteceu antes. Fredson Alves. Alexandre Barauna, eu falei, o próximo a cair é o muzo. Mas, missão dada, é missão cumprida. Fui. O Álvaro, ó bicho, os laterais vão ser o Parrupinha e o Marcos Belo ali da GFT, Boquinha. Aí eu, porra, excelentes árbitros. Talvez fossem os melhores da minha época. Parrupinha. Sim. Era top e o Boquinha também muito bom. Então, eu me senti seguro pra fazer essa luta. Tá, eu vou parar de novo, desculpa. Reclamo, inclusive, que eu interrompo aqui os... Não, pode interromper a hora que você quiser. Eu tô lembrando aqui de algumas coisas. Do Parrupinha, que realmente foi um grande ato, mas teve um episódio com ele. Do Rolezinho. Do Rolezinho. Que o Rolezinho nocauteou ele. Exatamente. E que, porra, foda, né? Isso acontecer. É, foram parar na delegacia, né? Foram pra delegacia. O Parrupinha fez o exame. Exame de corpo de delito. Cara, graças a Deus, eu nunca fui agredido. Eu tive algumas situações na minha vida. Depois a gente vai contar aí mais tarde, se você quiser. Mas, enfim. Eu nunca tive esse problema, não. E aí, voltando... Aí, eu tive um bom time. Um bom trio de arbitragem. Ah, voltando aqui um pouco. A luta... Que tinha um juiz só. Um árbitro só. A última foi do Barauna, tá? Roger com o Jacaré 2005. Os atletas fizeram a baixa assinado. Foi por isso. Foi por isso. Foi por isso. Barauna entrou pra história. A partir de agora, todo mundo assinou. Roger, Comprido. Todo mundo. Os grandes craques da época. A partir de agora, é necessário que tenham três árbitros nas finais de faixa preta. E começou ali no ano seguinte. Já comigo. Então, eu sou um cara de sorte também. E aí, começou a luta, né? O Roger ganhando a luta toda. Tá? E no finalzinho, o Xande mete um seoi na guia. Chapoleta o Roger de lado. Não precisava estabilizar nessa época. O Musio dá dois pontos. Tá? E como eram três árbitros, eu tive a curiosidade de olhar para o Parrumpinha. O Parrumpinha sentado, estava. Fez assim com a cabeça. Sentado, estava. Sentado, ficou. Falei, beleza. Parrumpinha concorda comigo. Aí, olhei para o judoca. Marcos Belo. Faixa preta de judô da Gama Filho. Ele me levanta e dá vantagem. Aí, eu falei. Campeão. Dois contra um. Pode sentar aí. Tá valendo meus dois pontos. Xande Ribeiro. Campeão mundial absoluto. Aí, a família Grace invadiu. Do mesmo jeito. Entendeu? O Álvaro. Porra, bicho. Por que que você deu dois pontos? Eu ia trazer a minha regra hoje. Esqueci. Eu ia trazer o livro. Até o Álvaro questionou, é. É. Eu ia trazer o livro de regras aqui. Que, inclusive, é com a minha... São as minhas fotos, né? Da... Na IBJJF. Lá. Mostrando tudo. Esqueci. Aí, eu falei. Eu sou um cara que eu tenho a memória boa, né? Minha perda é memória de elefante. Falei. Se cair de costas, de lado ou sentado, são dois pontos, tio. Tá na regra. Aí, o Álvaro olhou. É verdade, bicho. E mantei. O resultado foi mantido. Entendeu? E ali... Foi a minha... É... O meu nome ficou conhecido no mundo da arbitragem. Sim. Entendeu? Porra, quem é esse cara que fez a final? É o Musso de Angelis. Porra, o cara é bom. Entendeu? Legal. É... Aturou. Aturou a pressão. Os 10 minutos. Família Gracie em peso ali. Reila. Maurição. É... Reison. É... Todo mundo, né? Renzo. Ralf. Todo mundo estava presente naquele dia. E... O resultado foi mantido. Tá? Infelizmente, nesse dia... Roger Gracie, tri-vice. Tri-vice campeão absoluto. Ele tinha perdido pro pé de pano. Não. Tetra-vice. Ele tinha perdido pro pé de pano. A primeira luta de preta dele. Ele quis lutar porque o Roger não fecha. Nunca aceitou fechar. Então, ele lutou com o pé de pano. Perdeu. Depois, duas pro Jacaré e uma pro Roger. E uma pro Xande. Então, quatro vezes vice. Entendeu? E... Ali... Essa luta me projetou. Porque a partir de ali eu comecei a ser chamado constantemente pros principais campeonatos. E eu dei outra sorte na vida. No ano seguinte foi pra Califórnia. Legal. O Mundial foi pra Long Beach, né? Onde é até hoje. Na minha opinião, não foi sorte. Você teve todo o merecimento, né? Porque, primeiro, e aí até como isso aconteceu, já virando uma pergunta aqui. Porque você ser escalado pra uma luta dessa é porque você já tem uma certa certificação ali pra estar ali, né? Exato. Então, se você for escalado, porra, e depois que você é escalado e você é anunciado como o juiz da final de absoluto, como é que é pra você, enfim, encarar isso? Porque, porra, adrenalina que vem, enfim, é muita coisa que deve vir nesse momento, né? É, eu... como eu te falei, essa foi a primeira grande luta que eu fiz na minha vida. Eu fiz muitas, tá? Eu fiz, porra, Buchecha e Rodolfo e acabou e a cereja do bolo que eu fiz na minha carreira foi o Buchecha contra o Roger numa época que os dois eram dez vezes campeões mundiais, tá? Dez vezes cada um. Agora não, o Buchecha agora é treze. Mas em 2017, em 2017, quando teve o evento da Kira Grace, né? O Grace Pro, eles já tinham empatado no Metamores, que o árbitro foi o Regis Lebre, tá? E aí foi o Tiratema aqui na Arena Olímpica. O Totti, era o coordenador do evento, me chamou, junto com a Kira, pra mediar essa luta de 15 minutos, porque era um Tiratema, tá? E aí o Roger finalizou nas costas. Então, assim, essa foi a luta... quando pergunto qual a sua luta principal, foi a luta que a Kira considera a luta da década. Roger contra a Buchecha, os dois, dez vezes campeão mundial. Sim. E a minha luta mais importante, a luta que me projetou pro cenário da arbitragem, que foi a que eu falei do Roger com o Xande. Porque quando você faz a final de um absoluto campeonato mundial, o mundo inteiro assiste aquela luta. Sim. Então, se você tiver uma boa participação nessa luta, aí você fica em evidência. Foi o que aconteceu, 2007, quando foi pra Califórnia, eu já... Eu tinha uma facilidade, primeiramente, pra Atlanta, porque meu professor já tava lá, o Traven, né? Então, eu ia pra Atlanta de Delta. Ele sempre teve muitos alunos pilotos, né? Então, eu tinha uma passagem que era mais barata e me proporcionou de eu ir. Os dois primeiros mundiais, 2007 e 2008, eu fiz isso. Eu ia pra Atlanta e depois eu ia pra Los Angeles, onde tinha lá o campeonato em Long Beach, né? E aí, em 2009, esse aluno que conseguia as passagens pra gente, ele deixou de ser aluno do Traven. E aí, eu tive uma conversa com o meu chefe na época, o Marcelo Siriemo, e falei, ó, agora se a IBJJF quiser me levar, eu não tenho mais aquela facilidade que eu tinha de estar lá nos Estados Unidos pro Mundial. Aí, ele falou, não, agora deixa com a gente. E aí, em 2009, começa a minha trajetória pela IBJJF oficial. Aí, eu comecei a correr o circuito todo, né? Europeu, em Lisboa, o Mundial, o PAN, nos Estados Unidos, os principais nos Estados Unidos e o Europeu em Lisboa. Cheguei aí pro Japão, no Asiático. E eu também dei o pontapé inicial lá na Itália, que começou a ter o Europeu Sem Kimono, Roma Open junto com o Europeu Sem Kimono. Então, eu fiz lá o primeiro, né? 2013, 14, 15, 16, 17. Então, foi uma coisa assim, que eu comecei e não parei mais, né? Só fui parar em final de 2017 que eu dei um tempo pra poder me dedicar à família. Legal. Voltando, vou voltar ali pra, talvez, a luta que te projetou ali, como você falou, né? E o momento ali antes, quando você é escalado, né? Tudo que passa ali pela sua cabeça. De você estar naquele momento, não como lutador, mas como árbitro. Perfeito. E toda... É, eu não tinha me aposentado ainda, né? Como lutador, né? Como lutador, em 2006, eu ainda tava lutando como Master 1, né? Eu fui me aposentar dois anos depois, 2008. Que aí eu vi que a arbitragem tava chegando tão forte pra mim, que eu não ia conseguir conciliar. Entendi. Os dois, lutador e árbitro. Entendi. Aí eu resolvi me dedicar à arbitragem. Mas teve... É legal você puxar isso, porque teve um lado importante. Eu acho que tem um lado importante de você ter tido uma vida aí, dedicada à luta, como lutador. Sim. Porque você se colocou durante muito tempo, de uma maneira muito intensa. 20 anos. De 88 a 2008. Foram 20 anos consecutivos de jiu-jitsu, judô e um vale tudo. Sem parar. Pois é. Então, essa sua experiência, eu acho que ela foi importantíssima. Foi, lógico. Em vários sentidos, né? Eu me sinto bem numa situação de estresse. Exatamente. É onde eu queria chegar. Me sinto muito confortável. Porque eu acho que isso é um botão. Foi. Lutando aí pra nossa formação marcial. Foi. O quanto esse botão de você encarar um desafio, seja lá qual for. Foi o gatilho. O gatilho foi esse. Eu tava bem ali. Eu tava confortável. Eu tinha conhecimento da regra. Eu tinha muitos anos ali no tatame, lutando, entendeu? Como professor, como atleta. Então, assim, foi uma coisa natural. Quando aconteceu, pra mim, foi uma coisa natural. Entendeu? Eu não senti a pressão. Nenhuma. Lógico que existe uma responsabilidade. Principalmente quando eu falei, né? Quando entra um Grace. Eu ali, quando eu tava linha de frente, pô, teve um mundial que o Cron tava de roxa ainda, filho do Rickson. E aí, o meu diretor, bicho, tu vai fazer todas as lutas do Cron. Então, eu tava na área 8. O Cron ia lutando a 3. Eu largava a área 8 e vinha pra área 3. Aí, daqui a pouco, eu tava na 6. Entendeu? E os meus colegas que estavam naquela área ali, às vezes, até ficavam chateados. Falei, não, deixa que eu faça a luta. Eu falei, bicho, o tio Álvaro que mandou. Só que eu tô cumprindo regra. Entendeu? E eu ficava... Onde o cara fosse lutar, era o músico. Entendeu? E, pô, Rickson assistindo. O Hélio Gray sendo era vivo. Royle, Hulk, a família toda ali, aquela pressão. E eu ficava tranquilo. Porque eu falava, pô, se tá acontecendo isso comigo, se tão me dando essa missão aqui, é porque eu tenho condições de trabalhar, de fazer bem feito. Entendeu? E ia fazer. Sim. É, mas ao mesmo tempo, só tô questionando aqui, mas ao mesmo tempo, podia passar aquilo ali que, no mesmo tempo que você foi projetado, porque você teve uma boa atuação, se você tem uma atuação ruim em alguma dessas lutas, ele te joga lá pra baixo de novo. Ah, com certeza. Com certeza. Então, assim, chega essa pressão de alguma forma, né? De que, porra, meu irmão, isso aqui, nesse momento aqui é muito importante, a concentração tem que estar plena ali, né? É, cara, mas eu vou te falar assim, as atuações sempre foram boas, graças a Deus. Eu tive alguns problemas, né? A gente, às vezes, erra. Ninguém acerta sempre. Sim. E eu também tomei muita bronca da IBJJF, entendeu? Eu, por exemplo, esse que o Kron foi campeão mundial de roxa, onde ele ganhou todas as lutas, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele finalizou todas as lutas, tá? Um pouco antes de eu levantar o braço dele na final, joga uma faixa marrom e cai no meu pé, tá? O que que o árbitro, uma pessoa normal, não é o meu caso, o que uma pessoa normal faria? Ia pegar a faixa marrom, ia dobrar, ia botar no cantinho e levantar o braço do Kron. Eu, na minha cabeça, falei, pô, quem jogou? Olha só a minha viagem. Na minha cabeça, o Rickson jogou e me deu a honra de amarrar a faixa marrom no filho dele. Aí eu peguei e amarrei a faixa marrom no Kron, maluco. E levantei o braço do Kron de marrom e o outro de roxo. Meu amigo, a IBJJF me chamou, tu tá maluco, cara? Tu é professor do Kron agora? Não, mas jogaram a faixa pra mim, cara, mas você não pode fazer isso. O mundo inteiro vai ver uma foto, cara, de marrom. Depois que eu fui saber quem jogou foi o Reuler. O Reuler que tá com a faixa no meu pé. Mas, enfim, cara, são coisas da vida que aconteceram e, meu irmão, eu fui um cara espontâneo. A vida inteira eu fui um cara espontâneo. Achei que era eu que tinha que amarrar, mas eu amarrei. Fazer o quê? Tomei uma bronca do caramba. Nunca mais tu faça isso, bicho. Entre outras, essa foi uma das broncas que eu tomei. Falando, inclusive, já que você tocou nesse assunto, falando das histórias, que você falou que, de repente, você ia contar, talvez até de algum tipo de ameaça ali, né? Ou, porra, situação que você se sentiu ali, porra, quase foi agredido, né? É. Sim, Zinho. Você tá numa posição ali, cara, difícil, né? Muito difícil. E a gente nem sempre, a gente não consegue agradar todo mundo. Então, eu tive situações, sim, de atleta perder, me xingar, começar a discutir comigo e eu revidar as agressões verbais, né? E aí, nós fomos chamados durante a semana lá na CBJJ, não no mesmo dia, pra não ter briga. Ele foi num dia, eu fui no outro e cada um tomou a sua multa. Eu não sei a dele, tá? Não vou falar o nome dele, tá? Hoje em dia, tá tudo resolvido, não tenho mais nada contra ele, mas a minha multa, na época, foi 150 dólares. Eu falei, pô, mais um evento no Brasil, eu vou pagar em dólar? É, vai pagar em dólar. E aí, eu paguei, entendeu? Porque eu concordei que, na posição que eu estava, eu não tinha que devolver na mesma moeda, porque existe uma ocorrência, né? Uma folha que você preenche, e ali eu ia escrever tudo que ele me falou. Ele falou, ó, você quer que eu vá na tua academia, te dar porrada, segunda-feira, na frente dos teus alunos? Eu tinha que ter escrevido tudo, né? Que ele falou, ah, você é recalcado. Eu tinha que ter botado tudo, assinar, aí você arruma duas testemunhas e ele ia ser julgado. Entendeu? E eu não fiz isso. Ele me xingou, eu xinguei de volta. E ficou nessa. E aí, a minha pior punição foi essa, como árbitro. Agora, de ameaça, sim, já teve um atleta que é policial militar. E eu não estava na área dele, tá? Mas o meu colega, que estava arbitrando esse dia, é do De La Riva, né? E dizem que ele é o cara mais azarado da arbitragem. Realmente é, porque eu fui fazer a luta por ele e deu esse problema comigo. Bom, foi ameaçado de morte, né? Aí, ele falou, pô, cara, o atleta aqui vai lutar contra um cara do De La Riva. Eu sou De La Riva. Pode pegar essa luta? Porque você é... Eu era da Brasa, né? Depois que eu saí da Aliança. Já que você é da Brasa, você pode fazer essa luta? Porque você é neutro. Aí, beleza. Vou ajudar meu amigo. Fiz a luta. O cara perdeu. Aí, eu estou saindo ali para amarrar o sapato. O cara falando aqui em pé. E eu falei, não sei o que. Aí, eu levantei e falei, qual foi, meu irmão? Ih, está me perdendo. Ih, tanto está me encarando. Vou te encher de tiro quando você sair. Aí, eu falei, vou sair às 9 horas da noite. Pode me esperar lá fora que a gente acerta. Estou esperando ele me dar tiro até hoje, né? Enfim. E aí, agora, a gente é amigo. O cara veio candidato a deputado federal, me pediu o voto. Falei, cara, você tem que definir o que você quer. Uma hora você quer me matar, outra hora você quer o meu voto. Pô, vamos resolver essa parada aí, meu irmão. Brinquei com ele. Mas, ele se exaltou. Ele tomou uma punição da CBJJ na época. Ele ficou, acho que, um ano afastado. Entendeu? Aí, eu fui chamado. Obviamente, fui chamado para falar tudo o que ele disse, o que aconteceu. Eu falei, ó, o cara me ameaçou de morte. Entendeu? Só porque perdeu a luta. E porque eu encarei, ele estava falando. Eu levantei e... Então, assim, foram situações que aconteceram comigo e pode acontecer com qualquer um, entendeu? Mas, a gente tem que estar preparado para isso. Ou então, você não pode ser árbitro. Entendeu? O árbitro, ele tem que... Assim, é muito diferente você ser árbitro nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes e no Brasil. Porque lá fora existe um respeito. Entendeu? A educação é diferente e tal. Nunca vai acontecer isso lá, entendeu? Mas, enfim, era uma profissão que eu tinha escolhido, né? Sim. Como eu te falei, 2008, eu resolvi abraçar a causa. Tá? E as coisas aconteceram muito rápidas na minha vida. Porque, em 2009, eu já fui chamado para ministrar um curso internacional no México. Entendeu? Então, assim, em um ano que eu resolvi abraçar, eu já estava começando a dar curso. Ministrar curso, entendeu? E eu comecei pelo exterior antes de começar pelo Brasil. No Brasil, eu só fui começar em 2012. Entendeu? E lá fora, em 2009, eu já comecei. México, me chamaram depois para a Finlândia. Depois, é, Panamá. Entendeu? Então, só depois é que eu fui fazer Brasil. Legal. Voltando aí, esse lance desses acontecimentos e ameaças, enfim, essas... Que deve ter acontecido vários. Vários. É, acontece principais para não... Mas, aí, levando agora para o outro lado, né? Você, como lutador, você acha que isso, de alguma forma, te influenciou? Porque, assim, talvez... Se você fosse só árbitro, talvez você ia segurar mais a onda, né? Talvez, você tem uma bagagem de lutador, né? Então, assim, que tem todo um lado bom disso, né? A gente só fala disso o tempo inteiro aqui nessa conversa. Mas, e não estou nem falando que talvez seja ruim, mas de você também não ficar ali tão quieto, né, cara? E, às vezes, vê um cara ali que fala assim, porra, o cara vai me bater, meu irmão? É, na época da pandemia, eu fiz muito... Muitas conversas, né? Agora me fugiu a palavra. Com pessoas que queriam saber dessa minha parte de arbitragem, coisa e tal. E um dos caras me perguntou o que o músio de hoje falaria para o músio do passado. Eu falei, ó, o músio de hoje é mandar o músio antigo beber mais chá de camomila. Entendeu? Ficar mais calmo, entendeu? Ser menos respondão, menos... O cara tem que ser mais tranquilo para exercer esse tipo de trabalho, entendeu? Se não, fica complicado. Mas, com certeza, eu não tinha sangue de barata, né? Sim. Então, às vezes, o cara falava um negócio para mim que eu não gostava. Xingava a minha mãe, Dona Rosa Mery. Aí eu, poxa, a minha mãe não vai xingar. Pô, peraí, meu irmão. Fala comigo, deixa a minha mãe em casa, entendeu? Então, assim, coisas que a gente não concordava, mas faz parte do trabalho, né? É, e você... Eu volto nessa conversa, cara. Você passou... Você fez parte de uma geração e não parou nunca, né? Nem de competir, nem de estar envolvido de uma forma muito intensa e verdadeira com o jiu-jitsu. Então, a gente atravessou essa fase de transição. Então, assim, estava rolando um amadurecimento, né? Ao longo do... Porra, se a gente pegar no início lá, eu quase invadia os dois jiu-jitsu. Não tinha nem proteção, né? Exato, exato. É que a gente falou aqui um pouco da rivalidade entre academias que existiam. E, às vezes, faltava muito respeito até, né, cara? Essa coisa que falam hoje do trash talk. Acontecia isso, né? É, de uma certa forma, sim. De uma certa forma, não muito assim para se... Como, de novo, estratégia de marketing, mas é porque tinha essa rivalidade, ela existia mesmo, né, cara? Então, e aquilo ali era tudo. Por mais que não valia grana, daquele momento ali era... Porra, isso significava muito para o cara, né? Então, era complicado. Então, assim, você atravessou e chegando aí onde você falou, que é muito legal também, assim, o quanto a gente evoluiu, amadureceu. Perfeito. E hoje virou, né, cara, assim, um negócio muito bem organizado, né? E que eu acho que traz um pouco esse lado do que a gente falou do respeito, do fair play, né? E hoje as regras, elas estão, talvez, por tanto tempo aí que a gente passou, né, estudando e vendo e tudo mais, a gente evoluiu também nessa parte, por mais que exista ainda um monte de conversa se... Sim. Esse livro de regras é o melhor para o jiu-jitsu e tudo mais. É, não, aí é complicado demais, né? A gente vê vários mestres reclamando, né, que a regra hoje em dia não... Ela dá margem para o amarrão, né? Para o amarrão vencer e tal. Mas, cara, eu acho que está num caminho bom. Eu acho que a gente tem... Tem por ir dos atletas, né, que amarram a luta 20 segundos, a gente já começa a dar as punições. Então, acho que o jiu-jitsu está ficando dinâmico. Agora, 10 minutos é um tempo muito longo, né, para a faixa preta adulto e é impossível o cara lutar 10 minutos no gás total, né? Então sempre vai ter um momento da luta que vai estar um pouco amarrada, né? Não tem muito jeito. É, eu estive com o Helson aqui e ele fez as críticas, né, duras, assim, falou, porra, não pode isso, não pode aquilo, a luta tem que correr. Inclusive, não sei se foi nesse momento aqui comigo, mas na academia dele eu acho que ele falou sobre a luta que você foi o árbitro do Roger com o bochecho. Essa luta, ele fala, inclusive ele fala, levando assim para o lado legal do negócio, que você deu a punição, né? Sim. Por falta de atividade ali, né? Então, teve o pulso forte ali, né, de chegar e dar, meu irmão. Eu vou agradecer ao Helson, sou um grande fã do Helson, mas eu tenho que tirar o chapéu aí. Quem puxou essa punição foram os laterais. Tem que falar a verdade, não foi o Múzio. Quem puxou a punição foi o Luiz Henrique Cabelinho, da Grace Barra, e Serginho Bujão, da GF Team. Como eram três árbitros... Ah, depois eu vou contar uma história dessa luta aí, se puder. Lógico, tá aqui pra contar a história. E como eram três árbitros, dois laterais levantaram, aí eles fizeram esse gesto aqui, ó. Seguraram os dois antebraços, que é um gesto que nós usamos árbitros para indicar que os dois estão amarrando. Tá? Porque se foi só um, aí fazia ou aqui o kimono branco, ou aqui a gente usa uma abraçadeira, tá? Sim. Verde e amarela, pro colorido, pro azul, tá? Eu acho que essa luta foi azul contra branco, tenho quase certeza. E aí, quando eles fazem assim, é porque os dois estavam amarrando. Então eu falei, parou, lute, lute, combate. E aí, então assim, agradeço ao Helson, mas ele não foi o Múzio que puxou não, foram os laterais. E a curiosidade dessa luta é que, 15 minutos pra começar ela, o professor do Bucheche, que é meu ex-amigo, é meu ex-colega de equipe, Leonardo Vieira, Léozinho. Chama a gente lá no corredor, chama a Kira, que era a organizadora do evento, do Grace Pro, chama o coordenador Rodrigo Totti. Olha, a gente não quer o Múzio como árbitro central. Ué, como assim? Ah, ele pode ser lateral, a gente só não quer ele de central. Léozinho falou isso? Léozinho falou isso, meu amigo, era meu amigo, porra. Não é, mas não? Cara, hoje em dia não é mais como era, mas respeito ele, tá? Talvez não sairia com ele pra tomar um açaí, mas se ele passar por mim no campeonato, eu cumprimento ele. E aí, tu vê a pressão que o cara me bota, já tô com o mundo em cima das minhas costas aqui, pra fazer a luta da década. O cara ainda me vem, 15 minutos antes que não quer que eu seja. Não, porque o Múzio é Grace. Mas ele falou, quando ele falou você tava... Eu tava na reunião, ele chamou todo mundo, a gente não quer que ele seja o central. Por quê? Porque o Múzio é Grace. Aí eu falei, peraí campeão, peguei minha identidade, porque eu tenho duas irmãs Grace, né? Meu pai, depois que separou da minha mãe, ele casou com a Carla Grace, irmã do Carlinhos. Teve a Cezalina, Grace de Angelis. E teve a Carla Grace de Angelis. E ela já tinha o Ronis Grace, do primeiro casamento dela. Bom, peguei minha carteira, puxei a identidade, tá? Puxei a minha identidade. Léozinho, Múzio Bruno de Angelis. Eu não sou Grace. Aí ele, ah, mas pô, você é irmão da Cezalina, já namorou o Buchecha. Falei, mas eu não tenho nada a ver com a minha irmã, filho. Eu tô aqui pra fazer um trabalho. Entendeu? Múzio é o Múzio, a Cezalina é a Cezalina. Tá? Aí, cara, ficou aquele impasse ali, vai, não vai, vai, não vai. Falei, ó, cara, eu fui chamado... Eu não fui chamado pra arbitrar o Grace Pro. Tá? Eu tô arbitrando sábado e domingo o Grace Pro, porque eu sou igual a todo mundo. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu fui chamado pelo Tote com a seguinte frase. Múzio, Zimu, né, minha filha é Zimu. Zimu, tem uma luta boa pra você fazer aí. Eu falei, qual é? Buchecha contra o Roger. Tá afim? Tô dentro. Quando vai ser? Já botei no meu calendário. Aonde vai ser? Pá, pá, pá. Não quis nem saber de valores. Tô dentro, irmão. Luta da década, pode contar comigo. E agora você chega 15 minutos antes, não quer que eu faça? Aí ficou naquele impasse. Aí eu falei, cara, sou profissional. E outra coisa, se eu fizer alguma marcação da minha cabeça, o cabelinho tira, excelente árbitro, bujão tira, excelente árbitro. Não tem como o músico fazer um negócio só a ele. E aí, com muito custo, ele concordou. Então tá bom, então pode fazer. E aí, cara, graças a Deus, a luta terminou rápido com o Roger finalizando e não teve mimimi, não teve pano pra manga, entendeu? O Roger tava melhor nesse dia, tá? O Roger tava mais confiante. Você vê o olho no olho ali dos atletas, você sente, cara. O Buchecha já entrou meio derrotado. Eu não sei porquê, mas ele não tava bem nesse dia. Ele não tava bem. Você sentiu isso? Eu senti isso, entendeu? Ele tentou uns ataques ali de botar o... O Buchecha derruba muito bem. Ele tentou botar o Roger pra baixo, tentou botar pra baixo o Roger frustrando ele. O Roger é um cara frio, né? Frustrando ele, frustrando ele. Aí daqui a pouco ele... O Roger puxa pra guarda, tá? O Buchecha tentou fazer algum movimento ali, o Roger consegue pegar as costas e finaliza. O Buchecha até dá uma apagada. Achei que ele deu uma apagada ali, quando eu interrompi. E aí, graças a Deus, quando tem finalização, não há margem pra dúvidas, né? E aí, graças a Deus, terminou tudo bem. E... Cara, segue o jogo, né? O Roger se aposentou depois dessa luta. Ele tava querendo já isso há muito tempo, né? De poder ter uma revanche contra o Buchecha. Porque na primeira, o Buchecha esticou o braço dele. Apesar que foi empate, pelas regras do Metamores, tá? O vencedor moral dessa luta foi o Buchecha. Lutou muito melhor, né? O Roger tava com uma furunculose. Tava tomando antibiótico. Então, tava sem gás nenhum. Então, ele lutou no sacrifício. Lutou porque é samurai. E aí, ali foi o tiratema, né? Entre eles e o Roger venceu, né? Fiquei bem chateado com o Leozinho. Por ele ter duvidado do meu trabalho. Por ele ter questionado o meu trabalho. Mas, quem sou eu pra falar qualquer coisa? Ele tem a cabeça dele, eu tenho a minha. Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu. E tá tudo certo. Entendeu? Esse lance... Só uma curiosidade, né? Que a gente, voltando até um pouquinho aí pra luta do Roger com o Jacaré, né? Quando acontece esse tipo de coisa, né? A gente viu agora isso, recentemente. Agora, foi uma coisa que gerou uma dúvida, né? Do cara... Agora aqui no... Esse evento do FEPA. Aham. O cara chegou a bater, né? Porque ele se machucou. Chegou a dar os três tapinhas porque ele se machucou. E aí, o juiz parou. Enfim, chamou o médico. E depois ele voltou e acabou ganhando a luta, né? Perfeito. Perfeito. A galera mesmo, a torcida, né? Falou assim, porra, né? Como é que pode isso acontecer, né? É... E eu lembro, só pra finalizar aqui, eu lembro que quando eu fiz o curso com o Álvaro... Aham. Ele... Isso ficou assim um pouco na minha cabeça. Corrigir se eu estiver errado, mas assim... Isso ficou na minha cabeça que a gente, como árbitro ali naquele momento, a gente poderia parar a luta, se a gente acha que o cara não tá batendo e tá quebrando o braço ou vai se machucar, a gente pode chegar e falar, ó, parou. Sim, sim. Parar pelo cara, né? Foi até uma coisa que o Ferson falou assim, porra, eu não ia bater pelos caras naquele nível de luta, né? Esse evento do FEPA, eu acho que os árbitros ali, eles acertaram, tá? Eu faria a mesma coisa. Eu acho que o central é o André Bastos. Pode ser. Se eu não me engano. Mas o diretor de arbitragem do BJJ Stars é o Baby, Gabriel Baby, que é um excelente árbitro de São Paulo. Por que que não deram a vitória pro cara? Porque não tinha golpe encaixado, tá? O atleta, talvez, não tivesse que ter dado os três tapinhas ali. Foi isso que deu a confusão no público, na torcida. Ele tinha que ter falado verbalmente, ó, é, porra, meu joelho saiu do lugar, sei lá, falar qual foi a dor que ele sentiu. O atleta, pela regra, diz que ele pode ter dois atendimentos médicos para cada contusão. Para cada contusão. Então, ele tinha direito de atendimento médio, tanto é que ele teve, o médico liberou, ele voltou e ganhou. Então, vida que segue, tá tudo certo, teve nada errado ali. O grande problema foi o atleta ter dado os três tapinhas, né? E aí, gerou toda essa confusão. Eu vi, assisti alguns podcasts aí, o pessoal reclamando pra caramba. Ué, como é que é isso? Bate, pode voltar. Mas não tinha golpe encaixado, gente. Entendeu? Então, o que que foi usado ali? Bom senso. Então, eu concordo com os árbitros do BJ Stars. Eles, na minha opinião, eles acertaram. Entendeu? Legal. Bom, vou voltar agora aqui pra conversa, né? Porque a gente tá tendo as regras, enfim. E até antes disso. Deixa eu voltar aqui pra uma outra, porque eu acho que você... Até que a gente falou esse negócio, o Leozinho, você tava nesse momento ali, junto com a questão da aliança, talvez com o Fábio Gorgel e tudo mais, quando teve aquela separação de equipe. E foi justamente, pelo que a gente entende da história, por um desentendimento de... Tinha uma galera que queria lutar em uma federação, confederação, e o Fábio Gorgel não tava... Não aceitou. Não tava aceitando muito isso. Pelo fato, que eu entendi também, que tinha grana em um e no outro não tinha grana, né? Não tinha essa conversa, né? Tinha, teve essa conversa. Que o Luizinho tava dando grana. Teve. E aí, porra, uma galera falou, porra, vou lutar porque o outro tá valendo grana, né? Teve essa conversa. Eu, graças a Deus, cara, eu e o Trav, a gente já tinha saído antes disso. A gente já estava lutando o Trav em Múzio. Você já tava fora. Já, porque a Brasa só foi fundada em 2003, né? Eu sou um dos fundadores da Brasa. Era, né? Depois eu conto essa história aí. Porque como eu tive que vir pra Ipanema, reabrir a Strike, não sei o que, eu tive que acabar saindo da equipe. Por uma decisão da equipe. Mas eu, em relação à Aliança, eu e o Trav, a gente já tinha saído antes. Eu tinha saído junto com o Trav, tá? O Trav tomou a decisão porque ele não tava de acordo com algumas atitudes do Gigi, do Alexandre Paiva. E ele achou que o Jacaré fosse tomar uma decisão, tá? Só que o Jacaré, como líder da equipe... O Fábio é o general, né? Mas quem... O cabeça sempre foi o Jacaré. O Jacaré que sempre foi o mestre de todo mundo. Como o Jacaré não tomou uma atitude que o Trav achou que fosse tomar, o Trav resolveu não fazer mais parte da Aliança. Isso eu tô falando, pra você ter uma ideia, 2002, o meu primeiro mundial, meu primeiro internacional de marcha, eu já lutei de Trav em Múcio. Entendeu? Então a gente saiu da Aliança antes desse racha aí. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí foi isso. É, não. Porque eu fiquei curioso porque teve essa discussão das confederações, né? E hoje, de novo, voltando pro que a gente tava falando, a confederação hoje é a grande entidade aí do Jiu-Jitsu que, como a gente falou também na conversa aqui, profissionalizou esse negócio, né, cara, eu acho que hoje o nível, se a gente for comparar, na época que você começou, pra como tá hoje, né, assim, é... Outro esporte. É outra coisa, né? É, com certeza. Hoje em dia é bem diferente, né? Na época não tinha a menor condição do cara viver da luta. Tanto é que todo mundo tinha algum trabalho, né, e fazia o... o Jiu-Jitsu era meio que hobby, né? O Jiu-Jitsu era meio assim, o cara competia e tal, não sei o que, mas tinha a profissão dele lá, pra poder manter ele, pagar as contas em dia, né? Sim. Hoje em dia, tu vê, o Mika ganhou lá no BDJ Star 100 mil reais. Pô, quem que pagava isso na época que a gente começou, entendeu? Ninguém. Verdade. Entendeu? É, agora, trazendo de novo pros questionamentos, né, uma conversa também que às vezes eu trago aqui, da parte esportiva, né? A gente tem crescido muito, né, nessa vertente esportiva. Você acha que, de alguma forma, isso afasta um pouco o Jiu-Jitsu daquela formação, né, marcial, da questão da defesa pessoal, né, já que você, porque você é um cara, assim, que eu acho que pode falar, porque você atravessou esses momentos, inclusive já se colocou em várias situações, inclusive lutando vale tudo, né? Então, é um cara que tem como falar com muita propriedade desse assunto, né, e vive, obviamente, você pode entender, ah, porra, eu tô trabalhando pros caras, mas você viveu essa evolução toda aí do Jiu-Jitsu como esporte, e tem um outro lado do Jiu-Jitsu que eu não acho que tá desconectado, tá? Eu acho que tá tudo conectado, né, mas eu acho que o Jiu-Jitsu, ele tem vários braços, né? Concordo. E tem esse braço esportivo. E digo isso por quê? Porque, talvez, de algumas outras modalidades, ou artes marciais, por exemplo, o Karatê, o Judô, né, tem essa discussão do Jiu-Jitsu virar olímpico, o Fábio Gurgel até deu a declaração dele outro dia, aí a Kira já também fala e é o oposto, enfim. Mas o receio disso é a gente se perder um pouco na eficiência da arte marcial, concordo, concordo. Ou até os fundamentos da arte marcial, quando vai, só fica no esporte, aí vira uma competição, né? Então, quando a gente começou, não tinha esse negócio de dupla puxada, né? Cara, esse aí é totalmente contra a arte marcial, como é que você vai, você tá numa briga, aí eu vou sentar no chão, tu vai sentar no chão, a gente vai ficar, sabe? Então, tem algumas coisas que essa galera nova aí, eu não concordo, assim, eu não gosto desse tipo de jogo, tá? Pra mim, o Jiu-Jitsu, eu aprendi lá com o meu primeiro professor lá, quando eu vim treinar na Corpo 4, foi o Silvio Bering, tá? Ele e o Álvaro Barreto, eles sempre ensinaram pra gente que o Jiu-Jitsu divide quatro partes, luta em pé, luta no chão, defesa pessoal e golpes traumáticos. Então, a gente aprendia as quatro, a gente fazia bloqueio, a gente fazia taparia, a gente treinava em pé, a gente treinava no chão, a gente treinava sem kimono, entendeu? Então, assim, se a luta começa em pé, pô, tenta derrubar o cara, irmão. Esse negócio de dupla puxada, cara, eu vou te falar, graças a Deus, agora é o seguinte, ó, o cara puxou os dois ali 20 segundos, se ninguém for pra cima, para a luta, volta em pé e pune, entendeu? Na quarta punição, tu vai desclassificar os caras. E elas são cumulativas hoje em dia, tá? Meteu uma mão na boca da calça, falta. Vai acumulando junto com as de amarração, é tudo junto, entendeu? E tem as gravíssimas que são separadas. Batistaca, chave de calcanhar, cervical. Agora, a chave de calcanhar foi liberada no Nougui, né? Pra marrom e preto adulto. Mas, se eu digo assim, no pano, tem as gravíssimas e, desse lado aqui, tem as graves e as de falta de combatividade, que são tudo junto. Então, assim, perde um pouco da eficiência da arte marcial, sim. Concordo com o que você tá falando. E o livro de regras, ele foi feito em cima da porrada. Por que que a montada vale quatro pontos? Exatamente. Isso eu tento explicar quando eu tô dando aula. Sim, sim. Pra tentar sempre fazer o link, né? Claro. Até o Damien, quando eu conversei com ele, ele fala isso. Porra, no começo eu nem falo de regra, né? Assim, porra, faixa branca não tem que saber de regra. Ele tem que saber essa parte de defesa pessoal. Sim, lógico. É porque, acho que a história até que a gente falou aqui, né, cara? O jiu-jitsu, se a gente for voltar na história, por que que o jiu-jitsu se tornou o que ele se tornou no mundo? Claro. Porque a gente provou essa eficiência marcial sobre todas as outras. Perfeito. Então, o risco hoje, de novo, provocando é, porra, será que a gente tá perdendo isso? Hoje, os próprios americanos estão com essa conversa de tão fazendo uma outra modalidade. É, o... Em cima da nossa. American Jiu-jitsu. American Jiu-jitsu, né? Então, assim, por quê? Porque, porra, os caras já não sabem mais fazer isso. Eu ganho dele já sim, né? Eu vi uma... Eu vi uma... Acho que foi o Roger Gracie falando que, em menos de 10 anos, os brasileiros vão perder a hegemonia no jiu-jitsu. Roger Gracie falando. Entendeu? É, o Gordon Ryan. É. Deu uma declaração agora, eu vi, até... Porra, eu acompanho o cara, assim, acho que ele tem, realmente, é um grande lutador. Às vezes, polêmica. E, de novo, né? Uma jogada ali, marketing, né? Inflama as conversas. Mas, porra, teve uma que eu fiquei puto. Que aí, quando mexe ali com o negócio do brasileiro, né? Porque é uma coisa que eu defendo também. Acho que o jiu-jitsu, ele é brasileiro, né, cara? Veio da nossa cultura, né? O Demian Maia defende muito isso, né? Porra, muito. Não tem que ser butterfly guard. Exatamente. É guarda de gancho, irmão. Não, e lá fora, até num papo com o Silvio também, a gente deve... Porra, a contagem tem que ser um, dois, três... Igual, porra, igual o japonês. A gente não conta aqui no judô. Ah, sim. Contagem japonês. It, Nissan, é, a gente deveria levar isso pra fora, né? Perfeito. Mas, enfim, ele falou aqui, cara. Ele falou assim, porra, a DCC desse ano não vai ter brasileiro. Porque ele falou assim, olha o nível da seletiva do Brasil. Nem se compara com o nível americano. É, bom, o Gordon Ryan, com todo o respeito, ele antes tem ganhado preguiça, né? Ele tá falando muito aí. Enquanto ele não ganhado preguiça, já ganhou dele duas vezes, ele não pode falar nada. Entendeu? Ganha do preguiça primeiro, depois tira essa onda aí, irmão. Pois é, hoje ele botou, não sei, eu não entendi muito ali, ele tava de manhã ali, ele botou que assinou um contrato com, que parece que vai ser a maior luta, não sei o que, mas que ele vai tirar, ele não botou ali o nome do cara, mas vai tirar o cara pra nada. É? Falou assim, vou acabar com a carreira desse cara aí, que vai lutar comigo. Mas, enfim. É. Então assim, mas voltando até no que a gente tava falando, né, cara? Da eficiência da arte marcial. Do risco, né? Sim. Se a gente ficar muito ligado na parte esportiva, de novo, eu não tô falando mal, acho que a gente cresceu e muito legal a gente ter crescido e evoluído como a gente evoluiu. Hoje os campeonatos, cara, eles realmente, do que foi, quem viveu, né, antes as competições, né, a gente chegava oito horas pra lutar, lutava oito horas da noite, chegava oito horas da manhã, lutava oito horas da noite, enfim. Mudou isso. É, mas a gente não pode deixar de lado, né, é, talvez outras coisas, aspectos são muito importantes, né, pra formação marcial do jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu não é só um esporte, no meu modo de ver. Não pode abandonar a defesa pessoal. Exatamente. E muitos até falam aí, né, de criar campeonato de defesa pessoal, enfim, de colocar isso. É, eu não sei campeonato, mas assim, eu acho que, cara, a gente lá na Strike, a gente tem a obrigação, todos os professores tem a obrigação de pelo menos uma posiçãozinha de defesa pessoal por dia. Legal. Após o aquecimento, fez o aquecimento, uma posiçãozinha só, cara. Pô, tem mulheres na sua aula, defesa de puxão de cabelo, defesa de abraço de urso, gravata de leigo, enfim, cara. Pelo menos uma posiçãozinha por dia não vai matar ninguém. Lógico, uma aula inteira de defesa pessoal, tem gente que vai reclamar, vai achar chato, vai achar maçante, porque os caras gostam de enrolar, né? Principalmente quem já é mais graduado. Exato. E talvez também essa nova geração que é a mais ligada no jiu-jitsu esportivo e que talvez nem conheça muito, né? Esse outro lado. Foi ficando, a defesa pessoal foi ficando de lado, né? E essa parte que eu te falei antiga também do bloqueio, do cara saber botar um cara com uma luva, o cara tipo doando soco, você tem que clinchar e derrubar. Muita gente não faz mais isso, né? A gente lá na academia tem uma vez por semana, tem um treino old school com o professor Francisco Canepa, que foi aluno do Hollis, tá? Mas ele não chegou a pegar a preta com o Hollis. E ele parou muito tempo, aí depois voltou com o Alexandre Paiva e com o Traven e aí ele pegou a preta lá na antiga strike, entendeu? Ele uma vez por semana ele dá aula de old school e faz exatamente isso que eu tô te falando. ensinar da pisão, bloquear com luva o adversário, derrubar no chão, mostra um pouco de defesa pessoal também, levantar a técnica, não pode esquecer a levantar a técnica. Exatamente. Então são coisas que estão inseridas no jiu-jitsu que a gente não pode abandonar, entendeu? Senão o cara vai se tornar um lutador incompleto. Ele pode ser até um bom faixa preta, mas ele vai ser um faixa preta incompleto. Sim. Entendeu? Então que isso fique bem claro. Exatamente. Então, legal. Voltando aqui pra questão esportiva e das regras, né? Certo. Você é o cara, um ícone aí da arbitragem hoje, mundial do jiu-jitsu. Veio agora, como você falou aí também, essa questão das chaves de pés, né? Das chaves de pés, chaves de... Sim, sim. Liberaram geral agora no sem kimono. Liberaram geral no sem kimono e isso é uma discussão, né? É. Grande porque, e aí eu volto de novo, você acha que se a gente começa a liberar mais, ou não, mas você acha que se a gente libera mais, a gente de certa forma fica mais treinado, né? Assim, o lutador de jiu-jitsu começa a entender melhor, não só a aplicar, mas a se defender? É, sim. O que que acontece? Você falou aí do Gordon Ryan. Sim. Então, o que que a IBJJF entendeu? Os americanos estão crescendo demais no sem kimono, na parte de no-gi. Sim. Então, teve uma reunião com os grandes líderes de equipes, os grandes mestres e a galera optou por liberar na marrom e preta adulto, que é a mesma regra, tá? Sem kimono, chave de pé, girando pra qualquer lado, porque oficialmente só pode girar pro lado do pé que você tá atacando. De pano, você só pode girar pro lado do pé que você tá atacando, porque não é tão lesivo. Mas sem kimono você pode girar pra qualquer lado, você pode dar americano no pé pra qualquer lado agora, pro lado certo, pro lado errado, chave de calcanhar, entendeu? Liberou geral. Liberaram tudo pra quê? Pra gente poder tentar igualar o nível aos americanos, porque eles tão treinando direto isso, entendeu? Então, assim, o objetivo principal foi esse. O objetivo principal foi esse aí, da gente chegar junto, entendeu? E no pano? No pano, a gente continua como tá, porque se você for pegar aí os campeões do último mundial, acho que, se eu não me engano, quase todos são brasileiros. Então, acho que a gente continua com a hegemonia, entendeu? E eu não sei, eu acho que não vai mudar isso por enquanto, tá? Em relação a chave de pé, não sei o que, eu acho que vão manter só no no guia, por enquanto. Porque a regra, normalmente, muda de dois em dois anos, tá? Se for necessário, acho que agora, 2023, vai mudar alguma coisa. Porque a última atualização da regra foi 2021. Então, 2023 deve mudar alguma coisa, mas eu acho que, em relação a isso, vai continuar. O que você acha que pode... Melhorar? É, na sua visão aí, o que você acha que pode mudar, enfim, trazer algo novo aí, pra talvez deixar as lutas mais dinâmicas, não sei. É, eu, cara, eu, se tem algum problema com as regras hoje em dia, eu sou um dos culpados, porque eles sempre me consultam, né? E eu dou a minha opinião e tal, e eu acho que, por enquanto, tá bom do jeito que tá, entendeu? Em relação a liberar essa chave de pé aí pro sem kimono, eu fico preocupado como professor, porque vai ter um número maior de lesões no esporte. Sim. É muito difícil você defender uma chave de calcanhar do toquinho, por exemplo, e vai sair girando, vai arrancar teu pé fora. Sim. Então, vai ter um maior número de lesões, como professor, eu me preocupo isso um pouco. Mas, é uma coisa que eu acho que a gente vai se adaptar, entendeu? A gente vai acabar se adaptando e o jiu-jitsu sem kimono vai acabar evoluindo, de uma certa forma, pra todos os lados. Entendeu? Sim. Então, assim, se você me perguntar, respondendo a sua pergunta, o que mudaria hoje em dia pra as lutas ficarem melhor, talvez eu não mexesse em nada por enquanto, deixaria como tá aí. Você acha que tá legal? Acho que tá, acho que tá. Eu tenho trabalhado alguns eventos da AJP, lá de Abu Dhabi, né? Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professional, e lá é um pouco diferente a regra, tá? A vantagem vale um ponto, eles fazem o Golden Score. Sim. Quando a luta termina empatada, 2x2, quem fez o último ponto ganha, o tempo lá é menor. Enfim, eu vou, a gente vai se adaptando, entendeu? A gente vai dançando conforme a música. Isso nos confunde ali, como hábito? Um pouco, um pouco, me confunde um pouco. Porque deve ser difícil ali, né? Se lembrar, se lembrar de que porra, meu irmão. Realmente a regra é diferente, às vezes a gente acaba se confundindo, né? Sim. Porque lá, as palavras são em inglês, né? Stop! Fight! O cara tá amarrando, você aponta pro cara, action! Aí tem uma paradinha diferente lá, que automaticamente entra um reloginho regressivo de 10 segundos. Quando você manda o cara dar o action, né? Pra ele se mexer. Se ele começar a se mexer, você tira e esse relógio desaparece e ele não é punido. Isso é uma coisa que eu acho bacana. Legal. Porque o árbitro, André, a gente nunca quer desclassificar o cara. A gente não pode aparecer mais do que os atletas. Quem tá dando show são os atletas, não é o árbitro. Sim. Por que a gente usa uma roupa toda preta? Aqui, camisa preta. Sim. Pra não aparecer, irmão. Sim. Entendeu? A gente não quer aparecer. Agora, infelizmente, às vezes não tem jeito. O cara levanta o outro lá no segundo andar, pum, bate estaca. Parou, levanta. Chuveiro, campeão. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho legal na liga de Abu Dhabi, que ele te dá a oportunidade de você se mexer. Ó, campeão, se não tá mexendo aí, action! Aí ele balançou, ele mexeu alguma coisa, tu tira, a luta continua, entendeu? Se ele não fizer nada, aí já entra uma punição automaticamente no placar. Porque tu já deu action há 10 segundos atrás, entendeu? Entendi. Então tá todo mundo vendo. E lá eles têm o tal do Falcon Eye, né? Olho do Falcão. Que são várias câmeras de tudo que é ângulo, pra ver se teve uma boca de calça, pra ver quem é que puxou primeiro. Aliás, se você me perguntar qual é o momento mais difícil na vida do árbitro, é quando você dá o combate, o cara que vai nas pernas e o outro que senta pra fazer guarda. Sim. Porra, cara, isso é difícil demais, cara. Quem é que foi? Foi o cara que derrubou ou foi o outro que puxou? Isso sempre dá confusão. Porque é muito rápido. Os juízes das laterais ajudam nesse aspecto, né? Ah, cara, olha só. Vou falar primeiramente... E hoje tem ainda... Os dois de vídeo. Os de vídeo ainda, né? Pela IBJJF tá lindo isso. Três no centro e dois do vídeo. Cara, é uma coisa maravilhosa. Tem até uma curiosidade. Pode contar? Pode, né? Pode, lógico. Então vamos lá. Vou até pegar um livro aqui do Mestre Rickson pra ilustrar. Fiz que é o meu livro de regras. Estávamos fazendo uma final do Absoluto 2017, se eu não me engano. Buchecha e Ebert. Acho que foi 2017. E a luta não estava tendo nada. E estava eu e o árbitro Washington Espantale no vídeo, o Tote de central, o Luiz Cabelinho era um dos laterais e o outro não me lembro quem era. E a gente começou a punir os caras por falta de combatividade, né? Já tinham tomado uma, os dois. Já tinham tomado duas, os dois. A segunda é a punição com vantagem. E eles já tinham tomado a terceira punição com dois pontos. Teve uma mudança na regra que eu achei sensacional. Eu acho até que foi por causa dessa luta do Buchecha com Ebert que a terceira punição por falta de combatividade volta em pé. E aí você está dando o quê? Está dando uma chance aos atletas de mostrar esse serviço. Para ver se alguém faz alguma coisa. Mas nessa época não tinha isso. Então eles continuaram no chão. E aí a galera falando assim, meu irmão, se vocês deram... A galera está falando aí, se der a quarta punição para os dois, eles vão ser desclassificados. E essa é a primeira final de Absoluto, faixa preta, que é ter uma desclassificação dupla. Aí eu peguei aqui o meu livro de regras, tá? Botei no colo, né? E comecei a ver o seguinte, André. Em caso de desclassificação na final, chama os dois atletas que perderam na semifinal. Falei, beleza. Quem são os dois? Leandro Lô e o Bernardo Faria. Iam fazer uma nova luta. Aí quem ganha é o campeão. Quem perde continua como terceiro. Ia ter duas pratas. Alguma coisa assim. Só que tinha um problema nesse dia. O Ebert tinha arrancado o braço do Bernardo Faria na quimura. Então não tinha como levar o lutar. Tinha levado para casa. Levou o braço do Bernardo Faria para casa. E aí o Leandro Lô ia ser campeão mundial sem lutar. Você está entendendo o drama? E eu estou vendo o lateral ali, que era o Luiz Henrique Cabelinho. Eu acho que eu não posso me movimentar muito aqui por causa do microfone. Mas toda hora ele levantava, né? A gente chama isso de pula pirata. Toda hora ele levantava para querer punir os dois. Eu falei, cara, o que ele está querendo? Está querendo desclassificar os dois. Um está querendo desclassificar os dois. O Totti está olhando para os dois do vídeo aqui, que era eu e o Espantalho. E o terceiro lá, árbitro lá, não estava fazendo nada. E eu olhei para a cara do Espantalho, porque assim, como é que funciona o vídeo? Os dois do vídeo, no caso Muzo e Espantalho, nesse dia, eles têm que concordar entre si para dar a ordem para o central, que era o Totti. Então, vou pegar essa água aqui da High Up para fingir que é o meu rádio aqui. Eu estava com o rádio na mão aqui e o Totti me olhando, porque só o central que fica com ponto na orelha. Os laterais não tem o rádio. E aí eu estou aqui com o rádio aqui para dar o comando para o Totti ou não desclassificar. E o Espantalho e eu na dúvida, porque, cara, tu quer acabar com o evento? Você faz isso que você quer fazer. Você quer desclassificar os dois finalistas de uma final de Mundial Absoluto? Eu não queria. E nem o Espantalho. Eu acho que nem o Totti. E, sinceramente, eu não sei o que passava na cabeça do Cabelinho. Talvez ele quisesse... Estava levantando toda hora. Toda hora mesmo. Falei, pô, tem alguma coisa. Pode mico na cadeira dele, cara. Toda hora ele levanta, rapaz. E a galera da arquibancada, Ué Cabelinho, Ué Cabelinho. O nego estava querendo. É, cara. Por quê? A torcida estava botando fogo porque se desclassificasse os dois, eu acho que a aliança ganhava. E nunca existiu isso na história. Nunca existiu isso na história, entendeu? E aí, olhando para o Espantalho, o Espantalho me olhando, mandou com o rádio na mão, o Totti me olhando para ver se eu ia falar o que eu ia falar. Eu já mandei aqui, ó, aquela frase lá da NASA, né? Houston, we have a problem. Porque vai cair um meteoro aqui na pirâmide Long Beach e vai explodir aquilo ali, meu irmão. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu faço, cara? Está na minha mão e na mão do Espantalho aqui. Eu sou mais antigo do Espantalho. Óbvio que ele está esperando que eu tome a atitude, né? Já que o rádio estava na minha mão. Se eu ia apertar aquele botão ali, explodir o mundo. Bom, graças a Deus, nesse momento de dúvida, o Buchecha raspa. Aí a gente, puta, graças a Deus, cara. Graças a Deus. Aí o Totti dá dois pontos de raspagem e o Buchecha veio a ser campeão. Um desses seis títulos mundiais que ele tem absoluto. Ele é 13 vezes campeão mundial, sendo que são sete na categoria e seis no absoluto. Por que ele não é 14? Porque um desses ele deu para o Leandro Loh. Porque parece que no ano anterior o Leandro Loh deu a vitória para ele. E o Buchecha, que é um cara muito bacana, eu gosto muito dele, retribuiu a gentileza e deu a vitória para o Leandro Loh. Por isso que o Buchecha não é 14 vezes, então ele seria 14 vezes campeão mundial. Mas foi talvez, André, uma das situações mais difíceis da minha carreira. Primeiro que eu não estava como central, porque você como central, você faz lá o que você achar e vida que segue. Eu estava como árvore de vídeo e os dois do vídeo mandam mais do que os três que estão lá dentro. Entendeu? Então, assim, foi uma situação muito complicada, mas entrou ali para a minha história como uma página boa. Puxando o outro lado aqui, talvez se tivesse feito isso, tomara a decisão de explodir o negócio, mudaria, ou ia rolar um movimento forte, inclusive usando dois lutadores muito expressivos, para falar o seguinte, irmão, amarração pode trazer grandes problemas. O André, a gente estava no limite do limite. se o bochecha não raspa ali, ia acontecer isso, porque tinha quatro, cinco minutos, faltava cinco minutos, não tinha como a gente ficar mais cimundo nessa situação, nesse calvário aí. Então, alguma coisa tinha que acontecer. Graças a Deus, o bochecha subiu e raspou. Já teve lutas de meninas no Mundial, de elas não subiam, não subiam, na dupla puxada, não subiam, não subiam, não subiam, e foram desclassificadas as duas. Teve, já teve. Caraca, uma coisa inacreditável. A pessoa preferir ser desclassificada do que subir e ganhar vantagem. Eu prefiro subir e ganhar vantagem, irmão. Sim. Por mais que eu corra depois o risco de ser raspado e perder o meu título, eu prefiro perder lutando. Sim. Entendeu? Aliás, eu tenho duas coisas na minha carreira, que eu gosto muito. Eu nunca perdi nem pra balança e nem, nunca perdi de WO. Sempre consegui bater meu peso. A gente tá vendo agora o problema do Charles do Bronx, né? Sim. Perder o cinturão deve ser por causa de... Já perdi algumas vezes na balança. De 200 gramas, né? Se eu não me engano. Sim. Eu nunca perdi nem pra balança, já passei mal pra caceta, mas nunca perdi nem pra balança nem de WO. Entendeu? E eu sou um cara que eu tenho aproximadamente contando aí, eu tenho 114 medalhas, tem muito campeonato que eu nunca nem medalhei, tá? Eu tenho aproximadamente 300 lutas. Porque o meu cálculo é o seguinte, cada medalha dessa que eu tenho, eu fiz mais ou menos 3 lutas pra chegar lá. Sim. Entendeu? Do juvenil até o master, 3 lutas. Eu tenho um monte de campeonato que eu não medalhei. Entendeu? Então a conta que eu faço hoje em dia, tá? O nego fica falando, ah, o Rickson tem 400 lutas. Deve ter mesmo, cara. Se for contar, cada campeonato ele lutava peso absoluto. E ele ganhava tudo, na faixa preta ele ganhou tudo, ele ganhou todas as lutas finalizando, né? Sim. Então, ele deve ter mesmo. Eu era levinho e eu acho que eu tenho, cara. Eu lutei alguns absolutos na minha vida. Eu sempre fui muito magrinho, depois é que eu fui ganhando peso. mas, enfim, eu tenho essa marca aí que graças a Deus eu sempre estive lá no campeonato na hora que tinha que estar e sempre consegui chegar no peso que tinha que estar. Legal. E essa contagem que você fez também, tá fazendo aí de quantas lutas você foi árbitro? Não, perdi a conta. Eu sou técnico em contabilidade, né? Trabalho com meu pai no escritório, tenho CRC e tal, mas isso aí faltou na minha carreira. Não tem a menor... Eu somo logo... Foram 10 anos no circuito. 2007, que foi o primeiro Mundial... Lógico que eu comecei antes, né? Tanto que a luta que me marcou mais foi 2006. Mas eu digo que eu fiquei nesse circuito aí de 2007, quando o Mundial foi para a Long Beach, até 2017. Eu fiquei 10 anos da minha vida dedicados ao Jiu-Jitsu Mundial e as suas etapas aí do Grand Slam, né? Vamos dizer assim. Legal. E uma até... Só para a gente finalizar essa conversa, você também de tudo o que aconteceu e sua visão. Teve uma polêmica aí, acho que no último Mundial com o Nicolas, né? Que ele mandou... Putz! Mandou o dedo. Mandou o dedo. Numa semifinal, né? Foi semifinal com o Vitor Hugo e foi desclassificado. Verdade. Então rolou um pouco polêmico ali. Acho que deveria, na minha opinião, realmente, inclusive trazendo aspectos de novo do respeito da nossa arte marcial, né? Do que as pessoas, como elas vão ver o Jiu-Jitsu, principalmente as crianças. Enfim, acho que tem um lado educacional que deve ser preservado, né? E um cara, um atleta do nível dele, enfim, deve ser um grande representante também desse outro lado. infelizmente, a regra teve que ser seguida. Nenhum árbitro quer essa mancha na sua carreira. Quem era o árbitro? Cara, não lembro, cara, não lembro. Agora, boa pergunta. Vou depois... O cara teve ali o... Sim. muito forte ali de chegar e classificar, né? Provavelmente... Era um momento difícil ali também. Provavelmente, ele deve ter dado parô e ele deve ter consultado os caras do vídeo. Os caras do vídeo devem ter falado, ó, cara, pela regra diz gestos obscenos, não sei o que, pá 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 pá, pá pá de Natal. A galera já fica com o livro na mesa ali, já tudo pronto. Enfim, ninguém quer aparecer mais do que os atletas, mas eu concordo com a atitude desse árbitro que o atleta não pode fazer isso, entendeu? Porque a arte marcial, além de tudo, é disciplina. Sim. E uma pena que o... Nosso querido Mário Reis não ensinou isso a esse samurai. Vai ter que aprender ainda e vai ter que passar aí no fogo ainda, andar no fogo, pisar no caco de vidro pra ver se ele fica um pouco mais humilde. E vou... Ele, eu acho assim, uma das... das... das defesas dele é porque ele falou assim, mas isso já tinha acontecido, inclusive, no passado, enfim, né? Cara... Essa conversa, assim, porra, por que que não fizeram isso naquela? É, parece que chamaram ele de galego, não sei o que, né? Falaram alguma coisa assim nesse sentido, galego, não sei o que, playboy, não me lembro o que que chamaram ele. Mas... não justifica, né? Torcida é torcida, irmão. Sim. Torcida é torcida, depois acabou a luta, ele vai lá. Cara, eu já vi uma luta onde que o atleta Gabriel Vela finalizou o Cavaca lá no Tijuca Tênis Clube, o árbitro era o Abirian, tá? Rafa Abirian, onde que o Gabriel Vela finaliza, aí, após finalizar, ele começa a xingar o Cavaca. Porra, falei que ia te finalizar, seu pelassaco, não sei o que, papapá, seu frouxo. Aí o Abirian foi e desclassificou ele, tá? E aí o que aconteceu? O cara que bateu foi declarado campeão, eu nunca tinha visto isso, foi ganhar uma medalha de ouro, não teve vice, porque ele foi desclassificado por falta disciplinar, então ele não recebe medalha, nem marca ponto pra academia, na época ele tava pela Aliança, tá? e teve dois terceiros. Então, assim, além de tudo, cara, o lutador, o atleta, tem que ser uma pessoa equilibrada, cara. Sim. Entendeu? Pô, tem uns problemas com o Cavaca, finalizou, arrumou o kimono, levanta o braço, e lá fora fala, falei que ia te pegar, meu irmão, falei e fiz, aí é com eles, cara. Entendeu? Aí é com eles, agora por lá dentro tem que estar o exemplo, né, irmão? Sim. Excelente, meu irmão, excelente nossa conversa aqui, não esperava nada, aliás, me surpreendeu, e falando até um pouquinho aí, já que você falou lá no início, assim, você tá trazendo de volta uma marca que fez história, né, foi marcante, a Strike, no Jiu-Jitsu brasileiro, na história do Jiu-Jitsu, você tá trazendo de volta, e planos futuros aí, como é que, Múcio, né, quais são os planos, projetos pra frente? Então, eu, como eu falei pra você, eu acabei de assinar um contrato aí com o Canal Combate, até 30, é, eu assinei agora, no mesmo dia que você me convidou pra fazer o podcast aqui contigo, é, eu fui convidado pra integrar o time de comentaristas, do Canal Combate, na parte de Jiu-Jitsu, né, e, já assinei o contrato, até o final do ano, tô lá no Canal Combate, tocar a minha academia Strike aí, eu ainda tenho também algumas filiais pela Múcio BJJ, que era a minha equipe, a Múcio BJJ era uma das academias filiadas à Brasa, que eu era um dos fundadores, então eu continuo com as minhas filiais da Múcio BJJ, tô com uma filial lá na Irlanda, estive lá agora em setembro, dando seminário, tenho também no Uruguai, em Punta del Leste, então assim, tô abrindo mais frente, né, investindo na minha marca agora, que é a Strike, eu sou um dos cinco sócios, e a parte de arbitragem continua firme e forte, eu tô na Federação do Rio, como diretor de arbitragem, faço cursos regularmente, por todo o estado do Rio de Janeiro, e tenho feito alguns cursos no Brasil também, Goiânia, Brasília, quando eu sou convidado, né, como diretor de arbitragem também, pra coordenar eventos, então ela continua muito forte aí na minha veia, né, legal, graças a Deus. Muito bom, Moise, obrigado, cara, por ter aceito o convite, estar aqui comigo, trocando essa ideia, colocando energia aqui também no projeto, show, muito obrigado, boa sorte pra vocês, frente aqui, frente a frente, tamo junto, muito mais, obrigado, irmão, valeu, irmão, wuss, 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 Legenda Adriana Zanotto